A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios E para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas Em qualquer casa onde entrar, diz, ficai aí, e daí é que partirei de novo Todos aqueles que não vos acolherem ao sair-des daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés Como protesto contra eles Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares Caríssimo irmão, caríssima irmã, doze escolhidos por Jesus Depois isso se ampliou nos setenta e dois discípulos E dali para frente, a lista nunca deixou de aumentar Pensemos, por exemplo, em São Vicente de Paulo Santo da caridade, o santo da formação do clero Que nós celebramos hoje, hoje é o dia da caridade Hoje é o dia em que nós comemoramos também os anciãos Que coisa bonita Tudo isso a partir da experiência de um discípulo fiel Que se apaixonou pela caridade, pelo serviço dos mais pobres Que é São Vicente de Paulo Que tal aumentarmos a lista daqueles que Saem também proclamando a boa nova Que levam a paz Que tal vivermos essa disponibilidade Cada um na sua vocação, no seu estilo de vida Cada um experimente partir Sair de si mesmo Para ir ao encontro dos outros E com a palavra ou com o exemplo Testemunhar Jesus Cristo É palavra de vida eterna Até a próxima A B construção A Bíblia A Cidade dos livros A Cidade dos filhos A Cidade dos livros A Cidade dos livros Obrigado.